Esse 10º Fórum Rio foi um fórum muito especial. Primeiro porque ele simboliza a conclusão também de um ciclo. A Casa Fluminense partiu, a sua iniciativa fundante foi da agenda Rio 2017. 2017 está terminando, e terminando um cenário onde a gente vê muitas das expectativas que nós tínhamos lá atrás, quando a Casa Fluminense foi criada, não se realizar. A gente está vivendo um outro cenário, outros desafios. Mas por outro lado também a força da sociedade civil, da participação, da diversidade. É a terceira vez que eu participo, segunda vez como expositora, mas também como palestrante. E uma das coisas que mais me impacta é a possibilidade de cada vez mais ampliar a nossa rede. Sair da nossa zona de conforto, porque eu sou da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias. É isso que o fórum faz. Ele aproxima esses territórios e, vamos dizer assim, diminui essas distâncias. E o mais louco é você ver que as problemáticas que tem dentro do seu território acontecem dentro do outro. O evento tem essa visão de que é uma convergência para 2018. Eu acho que um assunto que tem uma centralidade inegável, não precisa a gente dar muito detalhamento do ponto de vista, para se concordar comigo, é a crise financeira do Estado do Rio de Janeiro. Se perpassa qualquer possibilidade de a gente ter uma agenda programática, possibilidade de política pública para os próximos anos. Então, eu acho que esse Fórum Rio simboliza dois momentos fundamentais. O momento de mudança de status. A gente, quando começou a casa, olhava para 2017. O Rio de Janeiro tinha uma agenda até 2017, grandes eventos. E hoje, o vazio, a dúvida, a incerteza, que também nos permite construir, nos permite imaginar, nos permite recriar. O que o Henrique e essa galera faz dentro da Casa Fluminense é realmente ajudar nessa geração de impacto. Não que o nosso trabalho não faça isso, mas a gente fica muito afastado dos grandes centros de discussões. O que a gente descobre ao participar de eventos como esse é a possibilidade real e concreta de envolver outros agentes dentro do trabalho que a gente desenvolve. O décimo Fórum Rio, eu acho que se constrói e se coloca como uma oportunidade de debater, de aproximar visões de mundos distintas. Esse é um desafio que eu acho que a sociedade civil tem hoje a encarar e diante de uma série de processos de desmonte de direitos, de retrocessos de políticas públicas, especialmente na área social, eu acho que o décimo Fórum Rio traz isso para a esfera pública e pode, de alguma forma, unir coletividades que até então se achavam muito diferentes, mas que quando a gente traz para o debate possuem afinidades que as possibilitam caminhar junto em torno de pautas centrais. E no caso aqui hoje é a redução da desigualdade territorial que está colocada aí na nossa metrópole. Música Música A mesa que a gente coordenou intitulava Territórios Urbanos Saudáveis em busca de uma proposta, de uma agenda emancipadora. As discussões se desdobraram muito em torno dos desafios. Um deles foi a presença dos grupos armados locais. Uma outra questão diz respeito à própria dinâmica da vida contemporânea, né? Na qual os indivíduos têm que, muitas das vezes, têm que escolher entre ganhar o seu pão e ir para a esfera pública reivindicar algo mais coletivo. Nessa mesa a gente discutiu propostas de como que a gente, que estava ali sentado naquele momento, a gente poderia colaborar para uma agenda de segurança pública cidadã, que garantisse o direito à vida. Uma mesa de intolerância religiosa, ela é sempre mais proveitosa, né? Ela é sempre mais produtiva quando você tem membros de religiões distintas, né? Ali congregando e pensando saídas, né? Para acabar com esse mal que é a intolerância religiosa, né? Ou também o racismo religioso. Uma coisa que a gente discutiu bastante lá na roda foi que a sustentabilidade de uma organização da sociedade civil, ela vai muito além da perspectiva econômica, mas ela também tem uma perspectiva política e uma perspectiva técnica. Ou seja, como é que a gente garante espaços de participação para que essa sociedade civil possa, de fato, trazer suas contribuições? Ter o respaldo da Casa Fluminense, participar do Fórum Rio propondo uma atividade, encontrar outras organizações que a gente possa somar forças e pensar a cidade juntos é o que a gente acredita que é capaz de fazer com que mude essas desigualdades territoriais, né? Fazer com que Santa Cruz e Sepetiba estejam em um espaço de discussão importante, né? Propondo coisas, dizendo o que já faz, né? Pensando a cidade de uma outra perspectiva, né? A gente está vivendo um momento de transformação política e que nós sabemos que as mulheres não estão representadas politicamente. Então, a gente identificar quais são os desafios, constatar as dificuldades que a mulher enfrenta em todas as dimensões da sua vida. E quando a gente fala de participação, a gente não está falando só de representatividade política, mas também de representação nas políticas públicas. Então, eu entendo que um espaço como esse é fundamental e o décimo Fórum do Rio trazer essa temática para dentro dessa discussão é fundamental e oportuna e emergente. E que os planos possam contribuir para que as cidades sejam menos desiguais, menos segregadoras, mais justas e mais realizadoras dos seus moradores. Então, para mim, esse décimo Fórum do Rio, ele é um marco na história da Casa Fluminense, é um marco na história do Rio de Janeiro, é um marco para a gente discutir região metropolitana do Rio de Janeiro. Música